Este é apenas um dos casos de veículos estacionados em frente de garagens aqui de Pato Branco. A prática acontece tanto em acesso a empresas, locais de residências ou condomínios. Talvez seja descuito ou falta de vagas de estacionamento. Embora seja considerada infração, muitos condutores ainda insistem em estacionar em frente a garagens. Conversamos com a diretora do Depatran, Departamento de Trânsito de Pato Branco, e ela conta de qual maneira o departamento pode agir nesses casos. O estacionamento em guia rebaixada está se tornando algo muito comum na cidade. Na realidade, a pessoa às vezes não percebe que é uma guia rebaixada porque não presta atenção, não é porque a guia não é rebaixada, e isso causa transtorno para as pessoas que moram dentro desses espaços que não conseguem sair. Nós conseguimos deslocar um agente e ir lá fazer uma notificação de autuação. Mas não conseguimos remover o veículo porque, infelizmente, ainda não temos o serviço de guincho e o pátio para recolher esses veículos. Para solucionar o problema, o Depatran já estuda uma maneira. Mas estamos com uma minuta para fazer uma licitação, cumprindo uma legislação já existente, para realmente contemplar essa, digamos, essa falta de atendimento que o departamento está tendo com relação à comunidade. Como o Departamento de Trânsito não possui guincho e a estrutura necessária para a remoção de veículos mal estacionados, uma empresa deverá ser terceirizada para o serviço. É uma ideia que nós vamos testar cumprindo a lei. Então, o que nós precisamos? Precisamos que os proprietários de guincho, dentro de Pato Branco, se estimulem a participar da licitação, se estimulem a participar do pregão. Porque esse tipo de situação, as custas, digamos, da armazenagem do carro, da estadia, correm por conta do proprietário do veículo. Então, não cabem nenhumas custas para a Prefeitura. As empresas que queiram desempenhar o trabalho e estar aptas ao processo licitatório, deverão atender alguns pré-requisitos. Tem que ter pátio, pela legislação, até mil metros quadrados, cercado com câmeras, e também que tenha guincho, tanto para carros pequenos motos, quanto para carros de maior proporção. Quem estiver com a sua garagem interrompida por algum veículo irregularmente estacionado, a diretor orienta que avise o departamento, pois o condutor do carro deverá, pelo menos, ser penalizado. Infelizmente, na situação que estamos hoje, é isso. Nós só conseguimos ir até lá e fazer um auto de infração, que é estacionamento em guia rebaixada, quatro pontos na carteira, 130 reais de multa. Obrigado. Obrigado.